Magnata do setor imobiliário nos Estados Unidos, Robert Durst, de 71 anos, tema de um documentário da rede HBO, foi preso em um hotel de Nova Orleans pela morte de uma mulher chamada Susan Berman, no ano 2000, em Los Angeles. Susan foi morta com um tiro na cabeça em casa em Beverly Hills, um dia antes de depor sobre o desaparecimento da mulher de Durst. A prisão ocorreu na véspera da exibição do último episódio da série sobre o Magnata. A equipe de produção descobriu uma confissão distraída de Durst, em sequências filmadas há três anos. Sem saber que o microfone estava aberto, ele falou para si mesmo que matou todos. Esse parece ser um desfecho inesperado para o caso Durst, que tem intrigado o país desde o desaparecimento da mulher dele em 1982, na periferia de Nova York. Em 2003, Durst foi acusado pelo assassinato do vizinho Morris Black, de 71 anos, no Texas, mas foi inacentado por legítima defesa. O advogado do multimilionário garante que o cliente não matou Susan Berman.